o alô galera pode chegar alô quem tá aí quem tá aí quem tá aí viva 10 anos do canal viva eu estou aqui com a bubuzita e minha filha Bruna Stelman que vê todas as novelas comigo né bubu a bubu vê chocolate com pimenta ao vivo tá lá no fundo ver chocolate com pimenta a bubu vê o clone né filha ah ela gosta de ver novela e eu sou a futura atriz da mamãe e ela é a futura atriz da mamãe do canal viva primeiro você tem que primeiro você tem que ir pra globo depois pra malhação pra malhação fazer bastante novela aí depois você vai passar no canal viva quando eles reprisarem o que que você acha acho legal acho legal acho legal então 10 anos de viva minha gente quem tá aí boa tarde boa tarde já vi galera do Maranhão você tá em todas Nívia é eu tô mesmo minha filha eu tô eu tô tô sisse como diz o outro né tô em dois duas novelas maravilhosas que fizeram parte do meu do meu currículo que eu amo demais que é o clone que a gente acabou de ver agora enquanto a gente tava almoçando é bem na hora do almoço a gente sempre almoça vendo clone né bubu é e mãe faz assim você olha pra cá eu olho pra lá e tendo não a gente olha pra cá que a gente tá nesse canal aqui tá bom no canal do viva o canal viva que a gente vê as novelas vamos lá Nívia você continua linda muito obrigada minha filha já são 46 anos que eu carrego a Bia Bia tá aqui é eu tô bombando no vivo vivo é meu mas é uma delícia né você poder rever os seus trabalhos é chocolate com pimenta foi uma novela muito muito fofa a gente eu amei fazer é uma novela de época nessa novela eu fiquei grávida do Miguel então ela assim ela foi muito especial pra mim e o clone que eu fiz antes o clone eu tinha 27 anos e chocolate com pimenta eu tinha quase 30 tava com 29 e ia fazer 30 então são foram experiências muito gostosas ó tem gente tá dizendo aqui eu amo a Alexandra de alma gêmea aí Emanuele querida se Deus quiser uma gêmea pode reprisar veio gente que um trabalho também que eu amei fazer a Alexandra era muito diferente é é uma personagem muito de foi muito difícil foi muito legal sou tua fã vou ser na hora em duas produções é verdade como é assistir junto com a Bubu Bubu você gosta de ver a mamãe na novela ela gosta é gostoso porque ela faz umas perguntas olha lá entrou botou meus amores a Bruna faz umas perguntas perguntas assim por que vocês usavam lenço coisas assim da religião eu fico explicando pra ela no clone ela gosta ela curte ela curte comigo e eu também tô adorando rever eu lembro muito dos bastidores que eram muito gostosos assim os dois chocolate com pimenta era uma turma muito boa né que eu sinto muita saudade dessa galera muito muito no clone você está linda demais uma verdadeira marroquina obrigada quem é você chocolate com pimenta graça eu faço bom ela vai ficar lá eu odiava graça chocolate com pimenta por enquanto ela ainda tá boazinha mas ela já deu indícios de que ela gosta do Guilherme então ela já tá botando as asinhas de fora mas ela ela vai ficar bem masinha assistam que vocês vão gostar você arrasou novela chocolate com pimenta enviando parabéns pelo teu pensamento e pela tua história na Globo obrigada obrigada hoje é dia do viva minha gente 10 anos desse canal maravilhoso que a gente pode matar saudade né por exemplo essa novela que tá passando agora brega e chique eu fico vendo tanta gente é que infelizmente não tá mais entre nós e como que eles trabalhavam bem como é bom ver o trabalho deles gostoso matar saudade sua novela eu lembro que eu via quando eu ainda morava em paraíba do sul e eu já sonhava em ser atriz e é muito legal é é ter tido esse sonho e é ter realizado né muito gostoso quantos anos você tinha quando fez chocolate com pimenta 20 29 eu tava grávida do Miguel ele nasceu quando eu fiz quando eu já tinha 30 a meia babídia era uma vez a novelinha era muito linda mesmo nível porque você não faz mais novelas você é uma grande atriz obrigada eu não faço mais porque eu estou morando nos Estados Unidos mas de qualquer maneira eu quando eu vou ao Brasil faço participações a última novela que eu fiz participação foi verão 90 que foi não é uma novela antiga né acabou de passar eu acho que foi dois mil e e dezenove será que foi isso foi o dois mil e dezoito então assim é quando eu fui também para o Brasil fiz participação não tô de graça do multishow eu faço algumas coisas quando eu vou para lá mas eu não posso mais fazer uma novela inteira infelizmente porque eu tô morando aqui gente nos Estados Unidos e aqui não tem novela para fazer né podia botar uma filial da Globo aqui porque tem tanto artista morando nos Estados Unidos tanto ator tanta atriz que seria incrível se a gente pudesse ter uma filial aqui e fizesse uma novelinha né eu tenho uma atriz mirinha aqui para apresentar para vocês mas mãe só ver as perguntas aqui do pessoal vamos lá porque você não fez mais novela como foi ser vilã em chocolate com pimenta foi uma delícia primeiro porque eu fazia muito eu não fazia maldade exatamente só para para Samara Filipe porque é uma das melhores amigas na vida real a gente é irmã sou madrinha da filha dela da Alícia e a gente tinha uma conexão muito grande era muito bom atuar com ela era muito gostoso é então foi muito bom fazer vilã é sempre bom né porque é muito diferente da gente me conta nos bastidores então os bastidores era de chocolate com pimenta era composto por Rodrigo Faro Murilo Benício Priscila Fantin era uma turma muito gostosa então a gente se divertia muito nos bastidores a gente tava sempre rindo sempre sempre se divertindo eu não senti que eu tava trabalhando fora que vocês sabem que a novela se chama chocolate com pimenta tinha a fábrica de chocolate né é a Mariana Chimenez esqueci de falar dela querida amada é a fábrica de chocolate aventura e a gente comia muito chocolate de verdade eu lembro que eu tava grávida assim eu comia sem parar porque eu não tinha esse estresse de ficar gorda igual agora na quarentena que eu também chutei o balde e aí a gente comia demais nos bastidores era uma delícia direção do Jorge Fernando sempre animado sempre feliz é tinha uma galera muito boa porque se os bastidores de uma novela gente é bom que vocês saibam ele conta muito ele conta muito porque querendo ou não a gente passa isso para vocês né quando o bastidor é feliz quando não tem conflito é quando não tem nenhum problema a novela flui é gostoso é gostoso tá lá e quando os atores estão felizes a gente a gente passa isso para vocês né passa isso no nosso espírito amo chocolate com pimenta você voltaria para o Brasil para fazer alguma novela atual olha sendo bem sincera adoraria fazer participações é uma novela inteira não pelo seguinte eu teria que deixar os meus filhos aqui nos Estados Unidos essa pequenininha que ainda tem seis anos acabou de fazer mas velho tudo bem que ele tá com com 15 anos então é mais fácil deixar ele aqui estudando e eu ir para trabalhar agora ela é muito pequenininha ainda para ficar aqui porque uma novela ela dura em média um ano né de preparação de gravação então é muito tempo para para ficar longe das crianças e do meu marido e da minha vida que eu tô aqui enfim eu construí uma vida aqui então não adianta você construir uma vida num lugar e queria tá em outro então eu tenho muita saudade de atuar eu amo fazer novela novela minha vida eu fiz a vida inteira eu comecei muito nova na tv é só de globo eu fiquei 20 anos mas eu comecei numa rede chamada manchete que não é do tempo de vocês então assim eu fiz muita coisa eu trabalhei muito com isso eu sinto muita falta eu vivo sonhando sabe quando você sonha eu sou que eu estou atuando porque é muito é muito no meu cotidiano então eu sempre eu sonho muito com o meu passado porque fez muita parte da minha vida eu sonho muito com projac eu sonho muito com os bastidores eu tenho vários sonhos e não sei quem sabe um dia eu vou eu vou fazer uma outra novela inteira para vocês né quem sabe onde eu volte morar no brasil não sei como vai ser meu futuro mas a bruna quer você apareceu lá eu apareci lá é verdade no comercial a nívia maria nívia maria gente sabia que eu chamo nívia por causa da nívia maria não sei se vocês sabem dessa curiosidade minha mãe nem sonhava que eu ia querer ser atriz mas ela amava essa atriz né ainda amo e botou esse nome em mim olha que legal e eu já trabalhei com a nívia também em duas novelas no clone que ela tá e em suave veneno que é uma novela muito gostosa amo seu profissionalismo parabéns deixa eu ver as pessoas aqui tenho dó de você no chocolate com pimenta no final da novela realmente ela lembra o final final não foi não foi fácil nívia você faz com a samara novela escola é isso eu falei a rana também insuportável gente pois é a rana começou toda fofa a novela queria ser amiga da jade a termonia de repente ela começou a ficar insuportável no meio da novela acho que já tá nessa fase né já tá já tá mostrando para vocês as as garrinhas ela brigando com a jade mostrando quem ela é porque ela quer porque quer ser a segunda esposa ela tem a primeira esposa quer porque quer dar um filho homem para o saíde então quem não lembra tem que acompanhar no vivo para ver o que vai acontecer porque eu lembro de tudo qual o final da graça ela se dá mal é um final um final de vilão e dona estou amando ver o seu trabalho mas eu não vou contar sabe porque cadê quem me perguntou ala porque senão você vai parar de ver eu quero que você veja todos os dias igual a gente tá vendo porque é legal sim e mamãe você não falou no começo que você queria trabalhar também nos atores da disney para voltar a ser atriz então você pode você pode trabalhar na Disney né para agora a atriz não tá fechada é a para voltar a ser atriz só na Disney mesmo que eu posso voltar a ser atriz o resto não tem o chão o miguel para ele chama me respondendo miguel gosta de ver você atuando gosta mas ele não é igual a bruna bruna gosta bruna vê bruna faz coração para televisão bruna joga beijo acho que o miguel enjoa né mas é bobo ela curte eu amo as suas atuações nível você arrasa muito bom rever você no viva muito bom gente que bom que existe o viva né nível você é uma grande atriz obrigada muito boa reprise chocolate com pimenta acho um pouco triste aquela cena da morte da graça aí ela já contou é triste mas vale a pena ver de novo vale a pena ver tudo no viva como foi participar da novela Uga Uga como foi os bastidores da novela Uga Uga que você fez a novela Uga Uga foi uma delícia com Claudinho Heinrich aliás teve uma época da minha vida que eu achava que eu namorava ele porque todas as novelas que eu fazia ele era meu pai romântico muito engraçado isso eu ficava brincando ô Claudio eu beijo mais você do que eu beijo meu namorado da época nem lembro mais quem era porque eu fiz com ele ó eu fiz seguido Malhação que era Mônica e o dado eu namorei com ele na Malhação depois eu fiz era uma vez era o era Babi como que era o personagem dele Filé era o Filé e fizemos depois o Uga Uga que ele era o índio tatuapu e eu era Guinevere a Gui e aí a gente tatuou muito tempo junto Claudinho uma pessoa queridíssima tenho o maior carinho por ele e os bastidores de Uga Uga era muito gostoso também assim eu na verdade não tive nenhum problema com nenhuma novela conflitante assim alguém que tivesse tido algum problema alguma sempre foi muito gostoso sempre fiz muitos amigos eu lembro que o Uga Uga era difícil de fazer que a gente ficava na época da tribo a gente sentia muito frio né no meio da mata mosquito essas coisas e era um pouco complicado a gente eu virei índia né no meio da história mas era muito gostosa eu fiz muitas amizades que que eu mantenho até hoje muito legal Humberto Martins ele mora aqui em Orlando também por isso que eu falei que dá para a gente fazer uma novela minha gente tem muita gente aqui morando aqui é nossa que sempre amei seus personagens eu vou ter que aproximar porque gente a pessoa já tá precisando de óculos vamos ver mais aqui os recadinhos o burro que lugar que você mora aí eu moro em Orlando verão 90 foi em 2019 ó o João Pedro sabe tudo de TV já me falou aqui então gente foi o ano passado verão 90 não tô tão afastada assim né amo de paixão a Rania Inchalá vivo clone também adoro clone ser uma ótima profissional e o Miguel Miguel tá lá em cima no videogame o Miguel ele nessa quarentena ele fica lá no videogame nos filmes do Netflix fazendo as aulas dele online ele não me dá muita bola mas não porque já tá com 15 anos então já tem um monte de gatinho aí na fila para ele dar bola e a gente né Bubu só de vez em quando que ele dá bola para gente tinha que colocar a Bubu fazer remake de chocolate aí Bubu quer fazer novela ela já se acha atriz gente ela já é atriz desculpa a Bruna se ela tivesse no Brasil certamente ela ela estaria fazendo novela pequenininha igual aquela atriz que eu te falei que tem o seu nome você lembra o sobrenome dela sim como que é Bruna Bruna Marquezine a Bruna Marquezine começou com a tua idade se ela tivesse lá com certeza já tinha enfiado ela em alguma novela você em sete pecados com Malvino só ai Malvino não gosto tanto dele eu tô vendo ele agora na reprise da Griselda da a noite na Globo tão legal aquela novela né fina estampa a gente vê quem que você gosta da fina estampa fala aí quem eu gosto é na novela qual personagem fala rápido eu não sei ué não sabe a novela da Griselda você não valia nada na novela é verdade não valia nada gostava do seu personagem sete pecados sete pecados ela era chique de doi essa bubu não conhece era eu vira quem é uma personagem que a mamãe fez que era chique de doi ela falava assim eu sou chique chique de doi eu também sou chique de doi e ela ela casou mil vezes essa essa personagem ela tentava casar só que tava tudo errado e os bastidores de clone quem você tem amizade do elenco gente assim que acontece quando a gente faz uma novela na verdade eu sou amiga de todo mundo mas a gente se vê pouco porque na novela a gente fica aquele período que a gente fica muito unido depois cada um vai seguindo a sua vida entra em outra novela mas assim eu falo com a Giovana Antonelli com a com a Carlinha Dias a Carla tá linda tá um mulherão a minha radija pequenininha a gente se fala até hoje a gente sim os atores quando eles eles podem eles se fala a gente divulga o trabalho um do outro divulguei o filme da Carlinha enfim a gente tá sempre sempre se falando né o Marcos Frota deixa eu ver mas quem que eu tenho contato no clone a Cristiana Oliveira Cristiana Oliveira eu falo direto com ela ah tem algumas pessoas que que a gente ainda fala e que torce muito a Ju Paz muita gente você como Rania ficou linda no clone como a sua relação como era a direção do Jorge Fernando gente Jorge Fernando era um caso a parte na minha vida né eu tinha uma amizade muito grande com ele não só com ele como com a mãe dele com a avó Ilda a avó Ilda batizou a Bruna na religião dela então a gente tinha uma uma ligação muito grande a gente era era muito ligado eu era muito ligado a família do Jorge ainda sou ainda falo com a Maria irmã dele com a Carol que fez a minha irmã em Era Uma Vez e a gente também fez Verão 90 agora junto de novo a sobrinha dele a gente tem uma relação muito boa e o Jorginho ele era aquela alegria que ele passava nas novelas ele era aquela pessoa que que ele mostrava se era o que ele era muito criativo muito dinâmico muito querido com todo mundo e eu fiz nada mais ainda menos sei lá quantas novelas do Jorge eu fiz Sete Pecados Era Uma Vez Chocolate com Pimenta essa que eu fui fazer participação agora Verão 90 era o Jorge dirigindo não sei se estou esquecendo de alguma mas eu fiz assim bastante novela do Jorge o Jorge era uma pessoa foi uma pessoa muito importante na minha vida como diretor ele fez parte porque o Jorginho também ele dirigia ator né isso é muito gostoso ele não dirigia só a cena como diretor ele dava toque como ator então isso é muito bom isso não tem preço Nívia você está mais bonita do que nunca amor obrigada mas as rugas já estão começando a aparecer afinal de contas são 46 né Saíde Saíde um ódio dele Habib não fala assim do meu Habib você gosta de fazer a personagem eu gostava de fazer a personagem Rani amava amava é acompanhando a reprise estou acompanhando gente eu acompanho sempre a reprise o clone é sempre na hora do meu almoço e chocolate com pimenta a gente sempre deixa ligado a gente vê brega e chique vai emendando até até porque eu vou te falar o vivo é vida porque eu estou numa fase que eu não estou querendo saber de ficar vendo só covid corona essas notícias é claro que a gente não pode se alienar que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo infelizmente mas tem uma hora que te cansa de ver isso na tv e eu acho que o canal vivo ele é um refresco ele é uma um carinho na alma da gente né a gente poder se divertir e você vou confessar para vocês não é só porque eu fazia as novelas antigas mas as novelas antigas eu acho muito mais interessantes eu gosto mais das novelas antigas eu gosto de ver como elas tinham essa trama essas histórias eram umas coisas mais leves mais felizes que toda família pode assistir e enfim sei lá eu tenho muita paixão pelas novelas antigas então o vivo pra mim é um canal que realmente eu prestigio há muito tempo muito nem só não só quando eu tô eu gosto de ver as outras novelas também que os meus amigos fazem eu acho muito interessante família é tudo eu lembro da tv manchete caramba minha gente desenterrama hein pois é então essa pessoa aí tem mais ou menos a minha idade chocolate com o pimento é minha novela favorita ai que bom o gaúga já fez 20 anos então as minhas novelas todas têm passado né o que que é o gaúga? o gaúga é uma novela também que você não viu que a mamãe fez quem sabe o Viva vai reprisar aí a gente vê a Viva por favor Nível Terra Prometida com o Emílio Cortais o Emílio é maravilhoso é querido tem muita saudade dele também o Emílio vem me visitar aqui já conhece minha casa nova aqui em Orlando qual o final da graça? vamos lá que eu quero responder tudo de o que vocês estão falando Sete Pecados Sete Pecados foi uma novela legal né gente A Indomada A Indomada já reprisou não já? já reprisou não vale a pena ver de novo também A Indomada foi minha primeira novela assim né eu comecei na Malhação na Globo mas a novela foi A Indomada era uma novela tão bonitinha tão gostosa eu sinto saudade acho que podia reprisar essa né de novo é uma novela que não cansa eu amava assistir você em Sete Pecados olha gente tá vendo o povo tá dando várias dicas de novelas antigas pra vocês reprisarem aí galera do Viva amo você ver você e a Samara juntas ah quanto carinho vocês são demais como é sua rotina aí minha rotina aqui é o seguinte eu trabalho com algumas marcas como Digital Influencer aí tem momentos que eu tô assim bonitinha maquiada e tem momentos que eu tô de mãe, dona de casa faxineira arrumadeira passadeira minha rotina aqui é cuidar da minha família levar filho na escola né antes do Covid né tô contando agora é como a de vocês assim é todo mundo em casa todo mundo vendo TV todo mundo é pensando mais nesse momento é um momento muito legal pra gente pensar refletir e mudar acho que todo mundo tem que sair dessa pandemia um pouco melhor né conheço com quantos anos você começou a atuar com 15 eu acho é comecei velha 15 anos mas antes eu já tinha começado no teatro é comecei velha né você quer começar com 6 olha deixa eu mostrar como foi sua chegada na Globo gente eu cheguei através do Faustão num quadro que era estrela por um dia eles me acharam na faculdade de teatro eu fui lá fazer as seleções aí fui passando aí fiz o o teste aí fiz uma cena ao vivo de uma novela chamada Cara e Coroa fiz a personagem da Natália Laje com Carmo Della Vecchia e aí o Wolf Maia viu me chamou pra uma lição enfim aí comecei trabalhando sem parar graças a Deus qual a cena da Rani a mais marcante pra você a cena da Lua de Mel foi uma cena muito difícil de fazer vou contar esse bastidor por quê? é uma cena que me marcou muito porque ela ficou muito linda o Jaime Monjardim ele tem um ele tem um jeito de fazer novela muito cinematográfica ele faz muito cinema na novela e e eu tava com muito medo de fazer essa cena e foi a primeira cena que eu gravei na novela porque a novela é assim né não sei se vocês sabem a gente começa gravando por um cenário depois grava o outro então nem sempre a primeira cena que vocês assistem foi a primeira que a gente gravou às vezes a gente grava do capítulo 15 a primeira cena e vai aparecer claro o capítulo 1 o primeiro dia então é tudo muito misturado é por cenário que a gente grava e eu gravei a primeira cena da lua de mel foi a primeira cena que eu fiz na vida e foi o dia que eu falei oi muito prazer como vai você pro Dalton Vick então pensa a pessoa conhece a pessoa nesse dia diz muito prazer como vai conheceu e vai fazer uma cena de lua de mel uma cena onde os dois estavam nus se tocando se beijando e fazendo a cena foi difícil né porque assim quando você já tem intimidade o negócio rola no meio da novela já é mais fácil né mas você dizer oi e fazer uma cena dessa tem que ter um bom diretor que era o nosso caso graças a Deus a gente tinha o Jaime Monjardim que era maravilhoso e tem que ser um ator muito sensível como o Dalton Vick que é um querido também tô adorando vê-lo em fina estampa né e tem aquele personagem lá marido da Tereza Cristina maravilhoso aquele chefe de cozinha o René e e é gostoso ficar vendo os meus amigos é gostoso saber que eu trabalhei com pessoas maravilhosas e essa foi a cena mais marcante assim do Clone mas tiveram muitas coisas boas o Clone também era uma alegria de novela porque era uma novela a gente dançava muito tava sempre batendo palma dançando a dança que é uma característica da Glória Pérez é uma coisa muito gostosa porque ela leva muita felicidade traz muita felicidade pra quem tá dançando mesmo que você não saiba dançar você se expressar é gostoso então era uma novela muito feliz tinha muita festa e o que eu mais amava nessa novela eram os doces árabes que a gente tava sempre comendo aliás comer em novela é uma delícia vocês pensam que a comida não é de verdade ela é de verdade sim a gente come sem parar e geralmente é assim a gente vai gravar as cenas da mesa de jantar a gente grava uma atrás da outra de vários capítulos então a gente começa comendo com muita fome depois já tá na última cena já comendo assim já tem que fingir que eu tô com fome mas já não aguenta mais comer porque a comida da Globo é muito gostosa todas as novelas que eu fiz eu lembro muito do Bira da cenografia que fazia uma comidinha gostosa comia tanto eles e ele o pessoal da arte eles tinham muito cuidado com a gente eles perguntavam o que a gente gostava de comer e colocavam sempre o que a gente gostava de comer e eu era aquela atriz que eu comi em cena eu não tinha vergonha de falar mastigando que tinha gente que você já reparou que tem alguns atores que pegam o garfo e ficam assim segurando dá o texto e depois come eu comi como na vida real porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida é comer então é isso segredos de bastidores vamos lá tô perdendo as perguntas é amei seu personagem Caroline já tem tempo que você não faz novela a última novela que eu fiz inteira na Globo foi Morde a Sopra foi 2011 tem muito tempo uma novela inteira aí depois eu fiz na outra emissora que vocês já citaram aqui Terra Prometida na Record mas na Globo foi em 2011 então eu sinto muita saudade a minha vida foi a Globo porque eu fiquei muito tempo lá então eu sinto muita saudade do Projac eu sinto muita saudade dos meus amigos gente eu sinto muita saudade muito é uma coisa horrível mas não se pode ter tudo né eu fui escolher viver aqui viver nesse país ter uma vida mais tranquila sem violência sem bala perdida dando um futuro bom pros meus filhos você vê que essa pequenininha aqui já fala inglês fluente então assim foram coisas que eu escolhi e a vida é feita de renúncias né quando a gente faz uma escolha a gente renuncia a outra faz parte do game não tem jeito eu quero aquelas roupas de clone gente olha só as roupas do clone Marília Carneiro nossa figurinista do clone maravilhosa ela entrou e ela colocava as cores da minha cartela vocês já fizeram esse negócio de cartela de cores? então já fiz com a da Ninieri e é muito maravilhoso porque você compra as coisas assim eu como sou morena o rosa o vermelho o amarelo o verde o azul royal eram as cores que a cânia usava então eu tava sempre morena então eu tava aparecia muito exaltava muito a a minha pessoa né não vou dizer a minha beleza pra não ficar metida mas eu realmente nessa fase da cânia eu eu tava numa fase boa né cheia de colágeno nova eu tava bem com aquele cabelão grande comprido ah deixa eu contar uma coisa o meu cabelo na novela Clone eu era a única atriz que não tinha mega hair porque as árabes elas usavam cabelão né então todo mundo teve que fazer mega hair e eu tinha aquele cabelo aquele cabelo da rânia era meu eu sinto uma saudade daquele cabelo cabelo cheio grande comprido af que saudade que eu tenho daquele cabelo você está arrasando chocolate com pimenta mulheres apaixonadas estreia em agosto e a Bubu vai poder ver a Bruna Marquezine como salete ah sério estreia em agosto no Viva ou na Globo porque bom com essa coisa de pandemia a Globo também está reprisando muita coisa então me falem aí mas o que eu vou poder ver a Bruna Marquezine atuando na sua idade é muito legal porque a mamãe encontrou a atriz que a vovó botou um nome que era na novela Nívia Maria Nívia Maria eu vou encontrar a Bruna Marquezine agora aí é só achar ah ah eu vou falar com a Bruna Marquezine que você gosta dela qual a novela que você gostaria de ver no Viva hum deixa eu pensar acho que Sete Pecados acho que eu gostaria de ver o Viva de novo das que eu fiz é acho que eu gostaria de ver Sete Pecados que não lembro se já reprisou Nívia qual o personagem que exigia uma preparação mais intensa ah também gostaria de ver uma gêmea porque ele perguntou isso agora eu ia falar da Alexandra a Alexandra era uma personagem muito difícil que era totalmente desprovida de de qualquer vaidade eu entrava com os cabelos todos granhados sem maquiagem nenhuma fazia uma maluca uma louca que na verdade ela era tida como louca mas ela era espírita ela via espírito então foi uma novela que me exigiu muito foi difícil de fazer seria bom ver Barriga de Aluguel lembra? lembro amava com a Cláudia Abreu amava pode reprisar que eu vou gostar é que eu achei que vocês estivessem perguntando de mim desde que eu fiz mas eu adoro novela antiga cara e coroa também era muito legal estou assistindo chocolate com pimenta beijos 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 deixa eu correr aqui para ver se tem alguma pergunta não é que está dizendo oi alguma pessoa eu disse oi já que vocês estão perguntando já falaram que a Graça morre no final deixa eu contar para vocês como foi difícil fazer a cena da morte da Graça porque foi uma cena que o Jorge conversou comigo na época o Valcir ela fica grávida né do Guilherme eu estou dando spoiler mas bom enfim eu tenho certeza que vocês vão continuar assistindo e eu estava grávida na vida real do Miguel então aquela barriga no final já era minha barriga mesmo não estava usando mais enchimento e essa cena da morte da Graça eu falava uns textos muito difíceis para quem está grávida na vida real do tipo eu entregava meu filho para a Celina e falava cuida dele ele sinta o calor do seu coração pega ele logo para ele não sentir meu corpo esfriar porque ela estava morrendo no parto então eu fiz uma cena grávida que a minha personagem morre no parto e eu nunca tinha passado pela experiência de ter um parto na vida era meu primeiro filho então foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça porque a gente tem que separar o ator da vida real mas tem coisas que mexem muito com a gente tem cenas que a gente chora e se emociona de verdade porque a gente já viveu aquilo tem outras que a gente chora na técnica eu sempre fico uma pessoa fácil de chorar se eu quiser chorar eu choro na hora que eu quiser talvez por isso muitas pessoas não acreditam em mim eu tinha vários namorados que falavam eu não sei quando você está chorando de verdade ou quando você está atuando eles têm medo porque quando a gente quer chorar a gente chora mas ali naquela cena de chocolate com pimenta foi uma coisa muito forte muito forte então assim eu lembro que eu estava fazendo uma cena com a Samara que é uma das minhas melhores amigas com o Rodrigo Faro que é um parceiro e e a gente eu tive muita conexão com eles e eles conversando com a minha barriga já chamavam o Miguel pelo nome e eles falavam Miguel isso é brincadeira a gente está atuando nada do que a mamãe vai falar agora é verdade nada do que o tio vai falar é verdade nada do que a tia vai falar é verdade porque realmente foi uma cena forte foi uma cena muito difícil assim pra ter uma uma noção na época meu marido era o Mário né pai do Miguel ele não conseguia ver essa cena foi uma coisa que assim foi um trauma meio que pra família a minha sogra na época a mãe do Mário a avó do Miguel a dona Maria Lúcia também ficou ai que cena lucorosa porque todo mundo me via morrendo grávida foi uma coisa complicada mas foi um sucesso isso que importa que chegou uma cena maravilhosa pra vocês e é pra isso que a gente trabalha mas eu não vou ficar grávida e vai morrer não eu nunca vou ficar grávida na vida Deus me livre não na novela na novela na vida real eu não posso ter mais filho né Bruna por quê? porque eu mandei porque ela mandou porque ela não quer ter mais irmão ela quer ser caçulinha porque ter caçulinha é legal a sua mãe fica só pra você é vai vendo mas eu também não posso né gente a pessoa já não tem mais condição de ter mais filho ah peraí que falaram uma coisa legal boa tarde como senti ciúme de você com o Leandro do KLB no clipe da música vida devolva minha fantasia essa música foi um sucesso do KLB eu tive a oportunidade de fazer eu não fico com ciúme não já passou foi só a cena foi gostoso aquele clipe é só uma vela né Bruna é só novela mas aquilo ali foi um clipe que a mamãe fez pro KLB o que é que clipe? depois eu vou te explicar ela tá nessa fase de aprender músicas palavras novas em português não é que eu falo mais inglês do que português você recusou fazer uma novela no SBT? hum recusei recusei porque me fizeram proposta agora e eu tava eu tava aqui nos Estados Unidos eu não queria eu não queria ir pra lá mas eu gosto muito daquela casa também eles são sempre muito carinhosos comigo quando eu estive lá algumas vezes em programas e fui muito bem recebida tem algum personagem que você mais se identificou em fazer? como assim gente em relação parecido comigo porque todos os personagens pra mim eles são meus filhos assim né são meio meus assim todos eu abraço eu amo acho que é por isso que passa a verdade que não tem um preferido nem que eu me identifiquei todos eles são são incríveis meu nome ela tem teu cabelo tá lindo obrigada mas eu gostava tanto da época da Hany vamos lá mulheres apaixonadas mulheres apaixonadas é uma novela muito linda alma gêmea o pessoal gosta da Alexandra são tantas perguntas eu tô rolando aqui tá gente pra poder você tem seus figurinos do clone ainda não gente figurino não fica pra gente pra quem não sabe peraí vamos ficar quietinho pra quem não sabe os figurinos das novelas eles são da rede globo de televisão a gente só usa depois fica penduradinho lá e a gente não leva pra casa leva uma coisa ou outra assim eu lembro que a gente sempre levava alguma coisa como lembrança ou um brinco sei lá às vezes os figurinistas nos presenteavam mas a roupa fica no Projac pelo amor de Deus não trouxe nada pra minha casa não tem nada aqui vamos lá o que mais qual a briga de novela mais intensa de fazer cara brigar com a Giovana Antonelli não era fácil não vou te dizer que a Giovana ela era muito realista então ela ela saia um pouco da casinha assim ela fazia muita verdade então arranhava mesmo puxava cabelo de verdade ela era visceral a cena a cena ficava incrível mas a gente eu apanhei da Giovana já apanhei bastante da Giovana nunca nunca levei pro pessoal nunca teve mago a gente é super amiga mas eu já levei da Giovana já e sabe que eu também já briguei muito que também é boa de briga visceral também pra caramba deve ser por isso que elas são boas atrizes porque elas levam a Mariana Ximenez também não é fácil de brigar não eu lembro que o Gaúga a gente também já saiu no tapa e a Mariana chuta Mariana é brava brava é pessoal essas recordações que eu tenho ai eu me lembrei de uma cena gente coitado do Malvino aí eu viro a batia muito nele com uma bolsa e uma vez a produção sempre passa com umas frutinhas pra gente na hora do do que né do intervalo que eles estão trocando a câmera de lugar estão trocando a luz o diretor tá marcando uma cena vem sempre o contra-rega com uma frutinha pra gente não morrer de fome então vem uma banana uma maçã eu lembro que eu peguei uma maçã e coloquei na bolsa pra comer depois e na hora que eu fui fazer a cena com o Malvino a maçã tava lá dentro e eu comecei a bater com ele com a bolsa só que geralmente eu batia com a bolsa vazia e não mascava como que tava com a maçã eu machuquei de verdade ele gritava ai 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 tava doendo e eu achava que ele tava atuando super bem não sabia que eu tava realmente machucando e também isso é um uma um baixadorzinho pra vocês que eu me lembrei agora que eu metile a bolsada com maçã dentro experimenta fazer pra você ver como é que dói dói a béssima a força tadinho do bichinho apanhou é isso a gente bate a gente apanha mas o importante é o resultado né vambora boa tarde adoro revista chocolate com pimenta teve todo mundo rindo aqui não pretende mais voltar pretendo um dia quem sabe mas agora não mas agora gente nada vai voltar né o mundo tá parado de covid não vai ter nenhuma produção nova na globo por enquanto e nem nenhuma emissora porque as pessoas estão paradas né tá todo mundo na quarentena o que mais gostava da caroline níveis se tiver o remake de pantanal você aceitaria protagonizar a juma marroá claro claro que sim bruna tem espinho nessa rosa para de mexer tem tem é adoraria aquela personagem uma personagem forte da cristiana oliveira né é mas eu acho que eu não tenho mais idade pra isso não gente acho que eles chamariam uma juma mais nova uma mulher mais gostosa de corpo não uma senhora como eu né eu já fui garota do bumbum dourado na novela suave veneno mostrava minha bunda assim bem grande na televisão bem close uma bunda linda mas agora eu acho que o bumbum dourado já está enferrujado a gente tem que saber que a gente chega uma época da nossa vida que a gente tem uma idade isso né meus cintos então tem que tem que saber esse é o lugar a Lu perguntando aqui Lu te amo Lu minha cabeleireira maravilhosa não foi a Giovana que quebrou o dente de alguém de algum ator cara não lembro mas é possível que a Giovana ela é muito visceral pode ter quebrado sim não duvido não querida qual personagem você mais gostou de fazer então foi aquilo que eu falei pra vocês todos são meus filhos e a gente ama os nossos filhos né todos iguais você se identifica com uma característica ou outra de um mas é tudo igual é tudo igual eu amo a senhorita igual eu amo o Miguelito ai 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 alguém tá me perguntando aqui como era o Marrocos eu não fui ao Marrocos Marrocos exatamente dentro do Projac eles reproduziram a cidade idêntica a cidade cenográfica era uma coisa assim aliás a cenografia da Rede Globo como entre muitas outras coisas é muito receita realmente é muito Marrocos era ali é muito bonito mesmo foi a Ana Paula Rose que quebrou o dente do Janequim né e respondendo alguém já falou curiosidades de bastidores gente quebrar o dente ai tecido sem querer claro que situação hein quebrou o dente na cena sem querer quebrou de verdade quebrou deve ter batido vocês recebem quando a novela reprisa na Globo sim a gente recebe mas não é muito dinheiro não dá pra um McDonald's tô brincando mas recebe recebe é o nosso trabalho né de forma de direitos autorais recebe sim em esperança esperança é uma novela bonita né eu gostava dessa novela você gostou do seu papel de sete pecados gostei boa tarde gostei não amei chique de doer era maravilhosa aquela personagem aliás não teve nenhuma personagem que eu não gostei de fazer e também não teve nenhuma que sim que não deu certo que todas foram vocês receberam com muito carinho essa é de Deus gostava de ver um video show pois é eu já fui repórter do video show um bom tempo um ano foi muito gostoso e o video show era um programa muito bom né também que passava muita coisa da tv passada a bruna já mexeu na câmera que eu vou te falar não sou sério já saiu daqui também né já estamos hablando quase uma hora hablando hablando muito ela cansou você gostou você gostou de trabalhar com o Rodrigo o Rodrigo é meu amigo amei o Rodrigo é uma piada o Rodrigo é engraçado é feliz é alegre a gente ria muito nos bastidores era muito gostoso trabalhar com ele gostaria que reprisasse sete pecados gostaria gostaria gente anota aí do Viva galera do Viva reprisa sete pecados que o povo está falando muito nessa novela beijo pra Kiara que tem 15 dias beijo pra todo mundo que está acompanhando aí de qualquer lugar do Brasil e do mundo obrigada pelo carinho tá gente obrigada por vocês terem vindo eu acho que o próprio Instagram daqui a pouco ele desliga a gente eu não quero ser desligada não é isso só pode uma hora bom ainda temos alguns minutos eu quero me despedir de vocês bonitinho eu também você também quer despedir deles e vou lá deixa eu pensar se tem mais uma história alguma história ué a TV caiu tá na hora bem de chocolate com pimento vou arrumar peraí deixa eu arrumar só um pouquinho um pouquinho gente vamos ablando que eu vou colocar de novo que eu quero eu não quero perder a novela aqui a internet sai do ar às vezes é um problema sério você já namorou algum ator do Clone? não na época do Clone eu era casada com o Mário Frias e aí não namorei ninguém não até se eu tivesse namorada eu também não ia falar porque imagina comunicar uma traição assim ao vivo tô brincando eu nunca traí isso é uma coisa que eu não faço até porque eu sou conhecida devo me livre de alguém ver gosto de ficar certinho agora já namorei pra caramba porque muita gente já namorei ator já namorei um monte de gente mas eu eu namoro um de cada vez porque eu não consigo administrar muita coisa ao mesmo tempo não tem que ser Bruna olha o que ela fez ela colocou Bruna vou te matar ela colocou um filtro de rema não não mexe já apanhou na rua por conta de um personagem não mas já fui xingada já fui xingada muito tem gente que confunde principalmente as pessoas mais velhas elas confundiam demais agora acho que nem tanto mas as pessoas mais velhas elas levavam mesmo o personagem você está casada? estou casada há oito anos peraí sete vou fazer oito sete anos com o pai da Bruna chama Marcos graças a Deus achei que eu tivesse feito alguma besteira manda um beijo pra mim beijo beijo pra todo mundo você tirou o filtro de rema tirei Bruninha vamos falar bonitinho aqui vamos com as pessoas que já está acabando você está bem estressada com essa quarentena? peraí você está bem estressada com essa quarentena? não ou parece estar? eu sou assim tá gente? sou desse jeito eu sou elétrica mas não estou estressada não aqui onde eu moro em Orlando na Flórida apesar dos Estados Unidos já ter sido o epicentro do mundo aqui ainda está muito tranquilo e sempre esteve muito tranquilo a gente consegue sair pra caminhar andar de bicicleta sem máscara a gente vai de máscara no mercado mas aqui não tem tanta gente não acho que o lugar é muito quente tem pavor desse calor e o vírus do corona ele não resiste tanto tempo ao calor então acho que é isso você assiste as novelas? assisto 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 você prefere morar aí? olha eu prefiro morar aqui é complicado dizer isso porque assim não é uma uma briga entre Brasil e Estados Unidos eu prefiro morar aqui por causa da minha qualidade de vida e porque eu estou conseguindo proporcionar coisas boas para os meus filhos e porque eu não tenho mais medo da violência por uma série de fatores mas eu sofro muito com a ausência da televisão de não estar disponível para fazer televisão e sofro muito com a ausência dos meus pais e dos meus irmãos então isso é uma coisa dos meus amigos do Brasil que eu sinto demais eu sinto muita saudade o resto a gente tem aqui eu tenho muitos amigos brasileiros que moram aqui a comida brasileira aqui não falta além da gente cozinhar em casa o arroz com feijão e tudo mais aqui tem muitos mercados brasileiros muitos restaurantes brasileiros então a gente está sempre em contato com muitos brasileiros e com a cultura brasileira mas Brasil é meu país você ser imigrante é ruim em qualquer lugar do mundo você nunca vai estar se sentindo em casa mas só pelo fato de eu poder fazer fazer uma coisa boa para os meus filhos e estar em paz com os meus filhos principalmente com o adolescente que eu tenho em casa já ajuda muito você tem descendência árabe? não minha descendência é alemã parece piada mas é verdade Stelman é alemão por isso que eu sou loura dos olhos azuis e uso lente para disfarçar pinto cabelo brincadeira mas a minha família é alemã acredite se quiser e portuguesa do outro lado são portugueses Nívia fala um mico que aconteceu quando estava atuando peraí desculpa mico quando estava atuando não quando estava atuando já aconteceram aquelas coisas que o video show tinha enquadrado que era maravilhoso que era falha nossa isso acontecia direto uma vez eu derrubei uma cortina do cenário mas assim mico mico como assim mico acho que não teve mico mas teve muito muito erro de gravação isso aí vários você não mudou nada meu Deus como vocês são gentis ela põe uma bala de pimenta e fica chocolate com pimenta quem escolhe a cor dos esmaltes na novela a figurinista e é uma curiosidade também para vocês saberem a gente escolhe uma cor de esmalte para cada personagem fica a novela inteira por causa da continuidade senão a continuidade ela vai ficar maluca imagina trocar de esmalte a gente nem tem tempo hábil para isso porque foi o que eu falei para vocês às vezes a gente grava o capítulo 15 depois volta a gravar o capítulo 1 2 depois o 30 confusão do caramba então a gente tem que estar com a mesma cor de unha sabe por que eu faço assim quando eu dou uma bala de pimenta porque a bala é de pimenta então arde muito é arde muito pimenta o rosto é amor vocês são demais vocês são maravilhosos minha gente o papo está muito bom mas como eu estou com medo do instagram desligar a nossa live são 50 minutos já que a gente está aqui hablando sem parar falando 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 eu quero desejar feliz aniversário canal viva que você dure muitos e muitos e muitos anos porque é um canal que traz muita alegria para a gente muita felicidade é muito bom ver as novelas antigas ver as produções antigas nas comédias nas novelas nos seriados enfim nas séries é a gente faz sempre tudo com muito amor e o canal viva ele eterniza isso e e não tem preço você ter o seu trabalho eternizado então viva um beijo para todos vocês que trabalham no viva para todos vocês que fazem o viva para todos vocês que assistem o viva é o meu carinho minha admiração por vocês o meu feliz aniversário meus parabéns e e é isso a gente vai continuar se vendo eu aqui da minha casa vendo viva antes de desligar vocês aí da casa de vocês antes de desligar o que você quer falar eu também quero quero falar muitos parabéns para isso e eu amo chocolate com pimenta sério sabe por quê a minha capa é vermelha toda a minha capa se você vir me visitar você vai ver que a capa do meu celular é vermelha e eu amo bala de pimenta na verdade arde muito e ama chocolate mas eu quero combinar com chocolate e pimenta maravilha então gente um beijo para vocês obrigada pela participação obrigada por quem perdeu seu tempo aqui comigo obrigada pelo carinho obrigada pelo prestígio um beijo enorme 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 no coração de vocês continuem acompanhando as novelas antigas para vocês matarem a saudade e vamos nos falando tá bom fiquem com Deus e até a próxima beijo viva beijo pessoal tchau tchau